Hoje, tem preços de Black Fiado no Armazém Paraíba! O J2 Core é inacreditável! Só R$ 4,99! Em 10 sem juros! Smart TV de 40 TCL com comando de voz! Sai por 10 de R$ 124,90! Refrigerador Frosty! Esse é Panasonic gigante! De 387 litros! E ainda é inox! Fica 10 de R$ 189,90! E a fritadeira sem óleo! É 10 de R$ 24,90! É preço de Black Fiado! Em 10 sem juros! É hoje, no Armazém Paraíba! É hoje, no Armazém Paraíba!